O Roblox tá sendo dominado por jogos de luta. A gente tem Bloxfruits, Anime Fighters e muitos outros que estão super populares no Roblox. E é por isso que nesse vídeo a gente vai ver os maiores memes desses jogos do Roblox. Lembrando que isso aqui é um tente não rir, cara. Então junto comigo vocês têm que tentar não rir. A primeira coisa que o cara fez quando entrou no jogo foi que ele avistou o Noob. E ele já caiu pra cima do Noob, rapaz. Coitado do Noob, meu Deus do céu. O Noob voa longe. Ele tá todo feliz, tá até pedindo pra se inscrever. É, porque ele derrotou o Noob, mas não é tão simples assim. Do nada o Naruto chegou e começou a bater muito nele, mano. E destruiu ele completamente. Você não é tão bom assim. E agora eles estão numa super batalha. Naruto deu seu juts, ativou o Sharingan e partiu pra cima. Só que aí ele foi plenamente desviado, rapaz. Agora ele tá atrás dele. E com um soco só o Naruto tá sendo derrotado. A vida dele tá na metade. Deu um chute pra cima, colocou o Naruto no chão. Naruto tá voando. Olha esses raios de luz. E o Naruto foi vencido. O nosso herói aqui, o cara é bom mesmo, rapaz. O cara é bom mesmo. E tá aqui, o rapaz entrou no jogo de novo. E ele tá preparado, rapaz. Essa é a primeira experiência, né? Pior que é assim mesmo, mano. Você entra num jogo de luta, tipo Blocks Fruits ou Anime Fighters. Cara, é isso aqui que aparece. Um fogão do nada. Tá pegando fogo, bicho! Destruindo tudo. E nesse jogo, você tem que lutar contra as pessoas. E ele quer ser o mais forte de todos. Vamos ver, então. Ele vai tentar atacar as outras pessoas. Achou um pamonha aqui. Já tá batendo nele, derrotou o primeiro. Já foi duas mortes. Tá derrotando mais um. O cara saiu voando. Eu não quero morrer! Não adianta sair correndo, não, rapaz. Terceira morte. Matou mais um, quarta morte. Quinta, sexta, sétima, oitava. E agora ele já tem nove. E tá falando aqui. Apesar de eu só ter nove mortes, acho que eu já tô preparado. E ele vai pro duelo, mano. Pro PVP de verdade. Ele tá batalhando contra o... Burr? Tá bom então, né? Será que o Burr é forte, meu Deus do céu? O Burr é realmente forte. Ele foi completamente derrotado, cara. Você não tava nada pronto, rapaz. Você não tava nada pronto. Pois é, é. Não tava. Você tem que batalhar as pessoas do seu próprio nível, rapaz. Tá lá ele contra... É, esses caras são meio noobs, né? É, batalhar contra esses caras noobs aí tá meio fácil, hein? É verdade. E lá vai ele, deu um super soco. Explodiu tudo. E por enquanto tá tranquilo. Mas agora chegou o Goku pra batalhar com ele. Tá aqui o Goku, rapaz. É, o Goku contra ele. Quem vai vencer? Goku tá... O Goku... É, o Goku é... Não entendi foi nada. O que aconteceu aqui, velho? O Goku se desprendeu do corpo? O que que tá acontecendo, cara? O que que foi isso, velho? Também não sei. O Goku tá batendo no nada. Ele é... Ele definitivamente é um noob. É, com um soco só o Goku foi derrotado, velho. Pior que no jogo é assim mesmo, né, cara? Você batalhando com as pessoas no lobby é super fácil. Mas quando você vai entrar no duelo, aí que fica difícil. Meu Deus do céu, o Goku ficou super Saiyajin. Não, não, não ficou não. Ele é noob mesmo. Ele é noob, ele é noob, ele é noob. Mas agora chegou um cara bom. O Karma, rapaz. Vamos ver se o Karma é bom mesmo. É um cachorro, é... Ele tá usando o golpe do Ciborgue. O Ciborgue dizem que é um dos mais poderosos do... Do Battlegrounds, né? Vamos ver, vamos ver se ele é forte mesmo. Vai utilizar o ult dele. É, errou tudo. Errou tudo, derrou tudo, derrou tudo, rapaz. E com um soco... Ele vai ser derrotado? É, não. Não, o Ciborgue é forte. O Ciborgue é forte. O Ciborgue é forte. Espero que você tenha aprendido, rapaz, que jogar de Ciborgue é roubado, né? É, mas pelo visto não é só o ninja que tá roubado, né? Porque, é, o nosso herói tá perdendo claramente aí pra esse espadachim, rapaz. Não tá dando jeito, não. Eu não estou suportando mais. Só que no fim, é, o que matou ele... Foi o Ciborgue. Do nada veio um Ciborgue aqui e explodiu ele à toa, mano. Coitado, cara. Tá, tem um noobzão ali que tá vendo o ranking. Isso, bateu o nosso herói. E agora ele ficou bravo, ficou bravo, ficou bravo. O que ele vai fazer com o coitado? Ele só te deu um tapa, rapaz. Não precisa exagerar também. Realmente. É, nossa senhora, velho. Ele tá batendo em todo mundo, cara. Ele não tá nem aí, mano. E ele morreu. Cara, porque a edição desse vídeo tá muito bem feita, cara. Olha isso, mano. Esse esqueleto aqui ficou muito da hora, velho. E agora o nosso herói tá bravo, rapaz. Porque, claro, esse cara aqui, ó... Bem quando ele tava matando, o Josh chegou e roubou aqui o dele, cara. Ladrão. Roubou aqui o que ele teve tanto esforço pra fazer, mano. E agora ele quer vingança, rapaz. Agora ele tá bravo. Eu tô bravo. Agora ele vai pra cima do Josh. É, o Josh morreu. E ele já tá batendo em outra pessoa, coitado. Que que... É, tá batendo no nada. Tá batendo no nada. Vai conseguir derrotar com facilidade. Nosso herói tá poderoso, rapaz. Alguém reconheceu o poder do nosso herói e falou... Vamos... Vamos participar de um time? É... Não, não... Ele não quis. Ele não quis. Mandou o cara pra lua, fi. Não quis, não. Até que finalmente nosso herói encontrou alguém à sua altura, mano. Jack Spott. Tá atrás dele. Falou GG. Nosso herói vai tentar matar ele, mas... O cara é muito poderoso. E com isso ele perguntou... O que que você quer? Nada, ele não quer nada. E ele perguntou... Por que que você tá atacando noobs, cara? Mas isso não dá nada. Mas ele falou... Eu faço isso pra ficar mais forte. E ele contou... Então, pra você ficar mais forte, você precisa se autodesafiar. Se desafiar, né? E tá na hora do arco de treinamento do nosso grande herói, mano. E lá vai ele treinar, rapaz. Tá fazendo abdominal. Tá saindo da jaula o moço. Tá vendo tutorial no Google pra ver como aprende a batalhar. Tá aprendendo os melhores combos. Tá treinando aqui contra o dummy. E tá completo o arco de treinamento. Ele já viu o seu primeiro oponente. E ele não mais batalha contra noobs. E vamos ver, cara. Eles vão batalhar no um contra um. Vamos ver. Começou bem. Deu um soco. Conseguiu desviar. Aí, rapaz. Tomou um combo. Tomou um combo. Tá perdendo. O garoto tá muito forte. E eles tão perguntando aqui... Será que a gente deveria ajudar ele? É... Acho que não, né? Acho que... É... Ele falou não, mas ele tá passando mal aqui. Não tá bem não, rapaz. Revida, rapaz. Revida a sua força. É... A revidagem dele não tá muito boa, não, cara. Tá dando muito pouco dano nele, cara. Pera, tá com medo de vida. Tá começando a ficar mais forte. A vida foi pro laranja. Desviou do golpe. Deu um super dano. Mas o cara tá bloqueando. Ele tá querendo revidar de volta, cara. Quem vai vencer? Você não sabe, nem eu. O cara quis ajudar, mas não, cara. Que o sensei dele não deixou. O cara tem que aprender na própria batalha, né, mano? É assim que você aprende, rapaz. Vai, será que ele vai vencer? Será que ele vai vencer? Ele venceu, cara! E o cara quitou do jogo. No fim, ele precisa vencer. Ainda mais os oponentes, cara. Então ele continuou batalhando contra as pessoas. Treinando e melhorando ainda mais. Derrotou o Luffy, derrotou o Taquetel, derrotou um monte de gente. E depois de alguns minutos treinando... Ele tá com baixa vida, ele tá com baixa vida. O que ele vai fazer? Será que ele vai fazer um super combo pra poder voltar, cara? E vencer? É, enquanto o oponente erra tudo, né? Ele dá o golpe final. Errou, né? Errou o golpe final. Errou o golpe final. Ah, não, cara. Será que ele errou o golpe final e agora vai morrer, mano? Não! Não é possível! O poder do Ciborgue, cara! O poder do Ciborgue vai destruir ele! O Ciborgue ativou a Ultimate! A Ultimate está ativa, mano. Ele vai atirar. E o poder da ult do Ciborgue é impossível de você sobreviver, cara. Será que é? Ele cancelou a ult! Ele conseguiu sobreviver? O quê? Ele ativou sua própria ult e conseguiu derrotar o seu inimigo, Kikitu. E tá na hora de juntar os duelos, mano. Tá lá esperando a fila. Achou o seu primeiro oponente que tá jogando de Ciborgue de novo, cara. Ele veio pra cima, mas o cara tá muito forte, mano. Ele tá muito treinado e consegue desviar de todos os poderes. E lá vai ele pra batalha! Lá vai ele pra batalha! Conseguiu derrotar o seu oponente com facilidade. Foi vitorioso. Fácil demais. Próximo round! É... Ele foi completamente destroçado. Ele ainda não tá tão bom, não, cara. Ele precisa treinar mais. Mas no geral, mano, o vídeo foi muito bom, velho. Até mais que engraçado. O vídeo foi com muita qualidade, velho. Essas batalhas ficaram muito legais, essas edits, mano. Certamente que sim. De todo jeito, eu espero que vocês tenham gostado dos memes e das batalhas. Então é isso, gente. Não se esqueçam. 10 horas Minecraft, 14 horas Roblox e 18 reacts pra vocês. Tchau!